Oi, pessoal! Vamos brincar de trava-língua! Trava-língua é um jogo verbal em que você deverá dizer com clareza e rapidez versos ou frases com sílabas formadas com o mesmo som. O desafio é ler cada um com velocidade e sem errar. Primeiro vou ler devagar e depois mais rápido. Combinado? Vamos começar! Arara de Araraquara é uma arara rara, sua vez! Arara de Araraquara é uma arara rara, vocês! O rato roeu a roupa do rei de Roma. A rainha, com raiva, resolveu remendar. Sua vez! O rato roeu a roupa do rei de Roma. A rainha, com raiva, resolveu remendar. Vocês! Sabia que a mãe do sabiá sabia que o sabiá sabia subiá. Sua vez! Sabia que a mãe do sabiá sabia que o sabiá sabia subiá. Agora é sua vez! Vamos lá! Alô, o tatu tá aí? Não, o tatu não tá. Mas a mulher do tatu tando é o mesmo que o tatu tá. Preparado? Agora é sua vez! Alô, o tatu tá aí? Não, o tatu não tá. Mas a mulher do tatu tando é o mesmo que o tatu tá. Sua vez! Você consegue! Você consegue! Três pratos de trigo para três tigres tristes. Vamos lá! Sua vez! Três pratos de trigo para três tigres tristes. Sua vez! Vamos lá! Abelha, abelhuda, abelhudou as abelhas. Sua vez! Agora, bem rápido! Vamos lá! Sem travar a língua, hein? Abelha, abelhuda, abelhudou as abelhas. E aí, travou a língua? Se gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos e inscreva-se aqui no canal. Até mais!